Durante a reunião na governadoria, que contou com as presenças do governador Rui Costa, do secretário da Segurança Pública, Maurício Barbosa, representantes da Justiça e do presidente da Assembleia, o deputado Ângelo Coronel, as autoridades discutiram as ações estratégicas do programa Pacto pela Vida. O programa tem como proposta principal o combate e a redução da criminalidade.